Neste ano, o São Paulo Boat Show vai ser realizado de maneira inédita na raia olímpica da USP, com estantes conectados aos barcos na água. E para saber mais sobre o assunto, conosco aqui no estúdio, Marcelo D'Angelo, jornalista, para participar da entrevista com Hernani Passiornik, que é o presidente do Grupo Náutica e idealizador do evento. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Hernani. Boa noite, Felipe. Boa noite, Hernani. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lene. Olá. Marcelo. Hernani, já tinha sido pensado em algum momento realizar o Boat Show na raia olímpica da USP? Um evento tão tradicional, que já passou por Santos, já também pontificou ali na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, são locais muito tradicionais. aqui em São Paulo, também já aconteceu no Centro de Exposições, ali em imigrantes. É um evento de grande porte. Nesse ano, chega na raia olímpica da USP. Já tinha sido pensado isso antes? Ou foi a pandemia que acabou criando essa oportunidade tão interessante? O pensamento sempre houve, porque eu sou de fora de São Paulo, eu sou de Curitiba, e quando você vem de fora, você vê coisas que a gente não vê na casa da gente. E aquela raia da USP é uma coisa maravilhosa. Eu acho que tem poucos lugares no mundo que têm uma situação geográfica no meio de uma cidade, com uma água limpa, do lado de um rio que espero se torne limpo. Parece que esse é o caminho que está indo. Mas, na verdade, a gente sempre pensou, mas com aquele sonho, sem nunca ir muito atrás. Com a pandemia, ou ia embora o São Paulo Boat Show ia ser feito em outro lugar, ou o São Paulo Boat Show teria que sair do pavilhão e encontrar um lugar em São Paulo. O único lugar que a gente viu que seria viável, achou meio impossível, seria a raia. E hoje a gente está lá, amanhã a gente abre, parece um sonho, mas a pandemia trouxe pelo menos esse lado positivo para o Boat Show. Essa improvisação pode se transformar em algo fixo nos próximos anos, porque o local é realmente excepcional para um evento como esse, na maior cidade do país, um local de fácil acesso, mostrando ali toda essa facilidade e hoje grandeza da indústria náutica brasileira. Eu tive muito apoio de dois secretários-estados, que foi o Vinícius Lumers e o Penido, do turismo e da infraestrutura e meio ambiente. E a gente encontrou no Reitor um ambiente totalmente favorável, uma pessoa muito legal, muito, sabe, receptiva. E eu acho que ele também enxerga o que a gente está enxergando, que aquele lugar ali é um paraíso que Deus colocou através da mão do homem e que está hoje com... Eu acho lindas capivaras. Então, nada contra nenhuma, desde que elas sejam higienizadas e não tenham o carrapato, que é normal delas, mas aquelas ali são cuidadas, você tem um lugar maravilhoso que só é aproveitado por elas e por alguns remadores. Então, eu vejo que a cidade poderia aproveitar muito mais isso. Mas isso não depende tanto da gente. Eu acho que o Covid veio e, se eles nos permitirem, ou se eles gostarem a partir da manhã do que a gente está fazendo, eu acho que o que a gente vai fazer é uma amostra do que vai ser o rio Pinheiros. Então, o Pinheiros e o Tietê, eles são navegáveis, eles bastam estarem limpos. Então, vão ter restaurantes, vão ter casas flutuantes, vai ter vida à beira da água. Se você transportar isso para 200 metros para o lado paralelo ao que ele está, você levou esse mundo que a gente está mostrando para dentro do rio. Então, não seria um boat show. O boat show seria o dia inteiro, seria um modal, seriam restaurantes, bares. Eu acho que o rio inteiro e a raia da USP também faz parte disso. Lá, a água é limpíssima, você só não pode tomar água, você pode nadar, ela não tem... parece que está no paraíso. Hernani, o que os visitantes vão poder ver e aproveitar? O que você pode adiantar para a gente de novidade, além, claro, do local escolhido desse ano? Bom, além dos barcos, porque a gente tem um slogan no boat show, que boat show tem tudo até barco. Esse ano a gente vai ter muitas atrações, muitas novidades a nível de barco. A indústria náutica teve um crescimento muito grande por conta do Covid-19. As pessoas se fragaram que elas podem ir para um barco, ficar com a sua família, ficar com todos os seus familiares, seus amigos mais próximos, totalmente protegidos, muito menos risco do que estar em um restaurante, do que estar em uma praça, porque o barco acaba sendo sua ilha. Isso fez uma explosão no mercado, que aumentou 30% do mercado anterior ao ano passado, em relação ao ano passado. Então, você vai ter muitos lançamentos, vão ter uns quatro ou cinco, inclusive um lançamento mundial da Sheffield Yates que vai estar tendo. Mas tem ventura, tem muita coisa nova sendo apresentada. Mas a nível de atração, fora os barcos, o que a gente tem de bacana? A gente fez uma casa flutuante, de 400 metros quadrados, sendo 250 cobertos. É uma experiência de uma plataforma, com umas tendas que vieram dos Estados Unidos, com a base para fazer uma casa, que a gente está fazendo um teste para poder usar na Lagoa de Avaré, você poder levar para Ibiúna, poder levar para qualquer lugar, ou no Brasil inteiro, ou em Angra, ou no Guarujá, você poder ter uma casa flutuante. Isso é uma das coisas, um dos diferenciais. Depois a gente tem um barco, que o Ayrton Senna trabalhou junto com os projetistas, e ele fez todo o projeto do barco, toda a concepção do barco, junto com eles, e infelizmente esse barco ficou pronto seis meses depois do Ayrton ter tido o acidente e ter falecido. Então, foi um barco que o estaleiro acabou parando depois, e ficou um barco que vai estar exposto pela primeira vez em São Paulo para o público ver. quando você tem acesso ao mar, ou você está no Guarujá, onde ele mora, você pode ter conhecido o barco, mas a grande, a grande, a população não conhece o barco que foi do Ayrton. Aí nós temos um outro barco, um ícone que foi o primeiro barco do Pelé, que também vai estar exposto lá, e é um barco que chama Kelly Cristina, que é o nome do filho do Pelé, da filha do Pelé, que vai estar lá. Outras atrações, a gente vai ter umas pranchas elétricas que vão estar sendo andadas e elas têm um foil, elas saem fora da água e são elétricas. Aí tem um campeão mundial de jet ski, de freestyle, que são aquelas manobras, o Lenzi, que é bicampeão mundial dessa modalidade, vai estar fazendo demonstração. A turma da USP das canoas estão levando o Dragon Boat, estão levando as canoas. aí temos uma outra atração que vai ser uma corrida de barco solar entre a faculdade de Santa Catarina e a faculdade do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que o ambiente da USP propicia amanhã a gente convidar o pessoal de Harvard, o pessoal de Oxford, para virem para cá para competir remo com remo o seu barco solar, com o nosso barco solar. É um ambiente acadêmico. e eu acho que o reitor teve a percepção de ter visto isso. Então, eu olho, respondendo a uma pergunta do Felipe, que se conseguirmos e se gostarem do que a gente está fazendo e se a população gostar e se a mídia achar que tem os problemas de estar fazendo negócio, está chovendo, tem barro de montão lá, a gente está montando tudo da noite para o dia, primeira experiência, mas digamos que realmente fique bom, realmente seja um passeio. claro que vai ter segurança, vão ter problemas que você entra e sai pelo mesmo lugar por conta da Covid, para a gente poder marcar, pode ter 2 mil, o único jeito, se você fizer, então a pessoa tem que ir até o fim e voltar a estrada inteira para a gente poder ter segurança de entrar e sair. Então, vai ter toda a sinalização, vão ter todos os problemas, que eu acho que não são problemas, é o nosso novo normal, é a criatividade que a gente fez para essa indústria tanto de eventos como de turismo como náutica, que a náutica não estava definhando, mas a indústria do turismo e a indústria do evento estava acabando, porque não acontece mais nada. Então, a gente mostrou que com um pouco de criatividade e inovação, a gente consegue fazer. Então, vai ter muita atração, muito mais que nos outros anos, devido ao lugar. Hernani, é uma preocupação grande agora realmente com a Covid, você já assistiu algumas das providências, mas quais são os cuidados específicos de combate e de prevenção com relação à pandemia que o Boat Show tomou e recomenda a todos aqueles que quiserem curtir esse espaço tão diferente, tão diferenciado aqui na cidade de São Paulo e fica até quando o Boat Show, Hernani? A gente pegou os protocolos do Ministério do Turismo, os protocolos do Estado de São Paulo e fomos aos Boat Shows que teve em Forladeu Deio, foi o último que aconteceu e a gente viu os protocolos que eles adotaram. Então, a gente fez uma mistura dos três protocolos, colocando, digamos, uma junção, se existia cada um com cinco itens, a gente fez um com 15. Então, a gente trouxe a experiência dentro dos Boat Shows dos Barcos e a gente criou coisas, todos os estandes vão ter um tapete que você passa até o pé e higieniza teu pé e uma empresa está fazendo isso na entrada de cada estande. Além de tirar a temperatura de todas as pessoas que vão entrar, tem uma máquina com uma grande televisão e duas pessoas que conseguem enxergar ao mesmo tempo a temperatura de até mil pessoas antes de entrarem no evento. e isso fica mostrado na tela e aparece na tela se a pessoa está com algum problema com a temperatura mais alta. Máscara obrigatória para todo mundo, álcool gel em todos os pontos. Antes de começar o evento, nas áreas comuns nossas do evento, nós vamos, tem um sistema americano de uma detetização que entra e que dura quatro horas, nós vamos fazer duas horas, duas vezes por dia antes de começar o evento que começa às três da tarde e depois quando for em sete da noite a gente vai fazer de novo, fecha por dez minutos o local, detetiza, passa esse líquido e você fica protegido e ele mata o que tiver de covid por ali. Todas as estandes, todas as áreas têm na porta de entrada a lotação máxima respeitando um metro e meio de distanciamento de cada espaço. Toda a área de alimentação com o mesmo controle é quem vai almoçar servido em bandejas com um sistema diferente, com plástico. Realmente a gente travou uma guerra para poder fazer direito e fazer uma coisa não ter chance de dar risco, dar chance para o azar, não ter risco de dar chance para o azar. Dentro dos barcos, os próprios estaleiros que são responsáveis dos seus barcos ou eles contratam esse serviço que dura quatro horas e detetiza todo o barco e a pessoa pode pôr a mão ou eles vão ter que ter uma pessoa que cada turma que saia eles vão lá e limpam o barco para entrar o próximo e a pessoa. Esse é o cuidado que a gente está fazendo. Ruas sinalizadas, máscaras, pessoas não permitindo aglomeração, os restaurantes totalmente espalhados em um quilômetro e meio. A ideia é não ter aglomeração. Se vierem mais do que 1.999 pessoas, o nosso limite é 2.000, a gente pegou um alvará para 1.999, a gente vai saber exatamente porque a entrada e a saída é no mesmo lugar, separadas, mas juntas. Então, a gente sabe que se chegou em 1999, não entra mais ninguém a menos que saia alguém lá de dentro. Então, a gente, eu acho que fez medidas pegando o exemplo de federal, estadual e internacional. A gente trouxe ao Bolto Show porque a gente sabe que da mesma forma que a gente está se reinventando, fazendo, a gente tem que ter um cuidado para isso trazer felicidade e saúde, não o seu contrário. Então, a gente se preocupou número um com isso. Isso é o nosso meta zero. Hernani, é um grande evento, é um evento limitado a 2.000 pessoas a cada vez, mas para todo mundo, do sujeito do stand-up, da canoa até o cara do alto barco, do alto iate, como é que funciona isso? O que está à venda? O que as pessoas vão poder, além das novidades que você já falou, mas em termos de produtos, quais são os valores, o que vai encantar as pessoas? Eu acho que encanta aquilo que você tem, a possibilidade, você faz, eu pelo menos pessoalmente, eu costumo, quando eu não consigo ter um carro assim que eu quero, eu, quando viajo, eu alugo um parecido e daí degusto por um tempo e fico feliz, eu consigo ser feliz assim. Mas eu acho que vai ter desde barco de infláveis, tem uma marca muito boa, nova de infláveis chamada Torpedo, que está lá, que tem um barco pequeno de entrada, como tem um barco de pesca pequeno e você chega até um barco de 50 pés. Nós limitamos esse ano o tamanho, primeiro porque é uma primeira experiência, segundo, não é um lugar que a gente quer fazer desse evento, um evento que tenha barco de 80 pés, 90 pés, que tem iates. Alguns estaleiros estão fazendo os seus barcos grandes nos seus próprios estaleiros, como exemplo, a Intermarinha em São Paulo, ela usou o stand dela para contar toda a história da vida dos 40 anos da Intermarine, do seu fundador até a sucessora, que é a filha do fundador que está lá, e ela tem um transporte por ar e um transporte por terra, infelizmente não tem por água, até a fábrica deles que fica em Osasco, para quem tiver interessado em ver produtos maiores. E outros fizeram isso em Santos ou fizeram no Guarujá, mas até 50 pés, que seriam 14 metros, ali você encontra esses barcos que são barcos de 4 milhões, 5 milhões disponíveis que estão ali, como encontra barcos de 40 mil, 50 mil, que é um barco para se pescar na represa, os equipamentos, então acho que a diversidade de produtos vai do barco de pesca ao barco de mergulho, está tudo ali, está tudo dentro do tamanho que se propõe esse boat show nesse ano e na Covid. Eu acho que a gente já fez boat show maiores que esse, com barcos muito maiores, mas eu acho que tão bonito como esse, até as capivaras andando lá é uma coisa que elas encantam. Infelizmente, tivemos que proibir os cachorros que fiquem, porque o cachorro corre atrás da capivara, é uma coisa normal, então como a casa lá é delas, criança pode e cachorro não. Perfeito. Bom, para fechar aqui, tem a possibilidade de as pessoas também acompanharem virtualmente, como é que as pessoas fazem todo o Brasil, nesse caso, para vir a São Paulo e acessar o boat show? Bom, a gente fez esse ano, eu acho que acompanhando o movimento que está tendo e que agora ficou mais forte a digitalização de tudo, nós vamos transmitir através do YouTube da TV Náutica, o canal que a Náutica tem, da abertura do evento ao final do evento. Agora não vou ficar não. Direto de lá, fizemos um estúdio flutuante, fizemos o grupo de jornalistas, estamos com seis, entre repórteres e editores, seis pessoas, mais a Milena Machado de apresentadora, então somos um time de doze, junto com os técnicos, andando o salão inteiro e transmitindo não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. então você pode, através de nós, chegar, falar com a pessoa, entrar, ver o barco, a gente vai apresentar os barcos, vai ser como uma transmissão direta durante todo o tempo do evento. Vamos pegar as pessoas e os lançamentos mais importantes, vamos apresentar, ou seja, a gente vai ficar oito horas por dia direto no ar para o mundo. Direto no ar para o público no mundo inteiro, mostrando tudo que está acontecendo de forma virtual aqui em São Paulo, que eu falei o sim e te atrapalhei aí. Bom, isso é tudo explicado, quero agradecer muito a você, desejar sucesso, porque a gente imagina que venha realmente gente do país e do exterior para São Paulo para ver esse grande evento que começa amanhã na Raia Olímpica da USP, esse fato inédito, mas um local realmente aprazível demais e que eu imagino que vocês vão continuar usando sim nos próximos anos pela facilidade do acesso depois aqui em São Paulo. Obrigado e sucesso. Obrigado vocês e todo mundo que eu sei porque eu já ouvi a Band News fora do Brasil, todo mundo que estiver vendo, não querendo tirar audiência, me desculpe, Marcelo, Lênin e Felipe, mas o nosso canal da TV Náutica vai estar lá transmitindo para quem gosta de barco, um dos lançamentos vai ser um lançamento mundial que vai estar sendo apresentado lá de dentro do stand da Sheffield Yates, que é um barco feito para os Estados Unidos, vai estar sendo lançado lá e eles prepararam toda uma transmissão também deles, então vão ter várias transmissões fora das nossas e estão todos convidados, vocês, os meus colegas jornalistas, a virem ao estúdio no nosso flutuente, não sei se já tivemos outros estudos flutuantes no Brasil, acho que não, que está montado na raia da USP. E obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.